Galera, já não é novidade pra ninguém que a Konami decidiu mudar tudo para o eFootball. Não teremos nenhuma nomenclatura relacionada ao antigo PES. Por um lado, isso pode ser bom, resta saber se a Konami vai saber gerir essas mudanças. E nesse vídeo, pessoal, vamos falar sobre uma coisa que pode atrair muito o público para o eFootball. Mas antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal. Tem muitas pessoas que chegam aqui pela primeira vez e esquecem de clicar no botão de se inscrever, hein? Então me dê essa moral aí, beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui a falar sobre uma nota que a Konami deixou lá no seu site oficial. Link aqui embaixo na descrição. Eles falaram basicamente o seguinte. Essas mudanças refletem nossa busca por maior competitividade, já que pretendemos nos tornar uma das maiores plataformas de eSports do mundo. Isso aqui, por um lado, é excelente. Galera, vamos conversar um pouco mais sobre isso. Vamos nos aprofundar sobre esse assunto. Vamos pegar aqui um jogo que é bem famoso no cenário competitivo, que é o CSGO, que foi lançado oficialmente lá em 2012, salve o engano. Ou seja, quase uma década de existência. E é um jogo fortíssimo no cenário competitivo. E vocês podem ver que é um jogo muito popular, onde muitas pessoas acompanham vários eventos como o Major, dentre outros torneios relacionados ao CSGO. E isso, querendo ou não, mantém uma base bem sólida de fãs, galera. Quando tinha eventos presenciais ou até mesmo online, batia recorde de audiência. E isso pode ser uma coisa que a Konami esteja vendo há muito tempo. O cenário competitivo do PES, atual é o futebol, né? Não é tão famoso assim. Não atrai tanto público assim. E isso é uma pena, porque temos vários jogadores no cenário que, como posso dizer, carregam esse cenário competitivo nas costas. Como o próprio Gui Fera, que foi duas vezes campeão mundial. O Mito Abdala, que inclusive tem canal aqui no YouTube. O Eduardinho. Enfim, dentre outros jogadores que não são tão reconhecidos pela comunidade. Eu lembro muito bem que lá no PES 2017 teve a PES League, que foi um torneio bem bacana. Mas a final, que eu inclusive acompanhei, não passava de mil pessoas. Acho que o pico máximo ali foi de 1.200 pessoas. Porém, isso foi lá em 2016, mais ou menos. 2017, pessoal. Então, tem que relevar um pouco aí. Porque naquela época, o cenário competitivo do PES estava no berço ainda, né? Mas, naquela época, a premiação foi bem bacana. Se eu não me engano, o campeão ganhou 300 mil dólares. Algo parecido com isso. E eu fico imaginando, cara, atualmente, onde a competitividade dos jogos está lá em cima. Todo mundo quer se tornar profissional de games. Quem diria que a gente iria chegar neste ponto, né? Crianças querendo crescer jogando videogame, ganhar a vida jogando videogame. Então, essa estratégia da Konami de querer mais competitividade. Aliás, de querer crescer o cenário competitivo do eFootball é bem interessante. Se isso der certo, tomara que der certo, todo mundo vai sair ganhando nessa parte. A própria Konami, criadores de conteúdo. E quem quiser se arriscar aí no profissional do eFootball, pode ganhar uma grana muito boa. A gente aqui vai ter mais público para trabalhar. Porque se crescer, como eu falei anteriormente, né? Se o cenário competitivo do PES crescer, vai ter uma base bem sólida de fãs acompanhando o cenário, acompanhando as novidades do eFootball. E, consequentemente, jogando muito o eFootball, tá? Enfim, se a Konami investiu muito nessa parte, de forma correta, tem tudo para dar certo, pessoal. Vamos torcer para que isso, de fato, funcione. Galera, muito obrigado por acompanharem esse vídeo até aqui. Vai estar aparecendo alguns vídeos relacionados para você assistir. E aproveite também e clique nesse botão no meio da sua tela para você se inscrever. Valeu, pessoal. Um abraço, hein? Tamo junto. Fui!